Domingo é dia das mães, tem muita gente em quarentena que está afastada dos pais para preservar a saúde deles, eu sou uma dessas. É o caso dos profissionais de saúde, muitos vão ter que se conter com a saudade e quem sabe fazer uma homenagem especial. Nas fotos, o amor de mãe e filha é evidente, mas nesse dia das mães as duas estarão separadas pela primeira vez. Camila é médica e tem lutado na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Num gesto de amor e preocupação, ela pediu para a mãe, Marivan, se isolar numa fazenda que fica em Jaborandi, no interior da Bahia, a 445 quilômetros de Brasília. A possibilidade de visitar a gente até tem, mas será que vale a pena esse risco de ir visitá-la neste momento tão delicado, né? Colocando ela em risco, além de colocar o meu pai, então assim, a gente preferiu que eles ficassem lá no cantinho, na fazenda, já que teve essa possibilidade. E eu e minha irmã, que é médica também, ficamos aqui em casa. Além do dia das mães, Camila não vai poder dar um abraço em Marivan no próximo dia 14, data em que ela completa 53 anos. A garra da minha mãe em todos os sentidos, assim, como mulher, como esposa, a garra dela é o meu exemplo. Assim como Camila, estão milhares de médicos e profissionais da saúde de todo o país que tiveram que se afastar da família para lutar contra a Covid-19. Além de se colocar em risco, esses profissionais abriram mão da própria família em prol da vida de outras pessoas. Apesar da distância, Marivan não tem queixas e lembra que a filha sempre teve vocação para ajudar o próximo. Escolheu ser médica de família, muito dedicada e criativa. Sempre é a que mais se dedica a organizar os eventos da família. Desde pequena foi muito sapeca e determinada. Eliane também é mãe de um médico e pela primeira vez não vai ver o filho, o doutor Lucas Valente, no Dia das Mães. Ela também não reclama da situação e se orgulha em saber que o filho é um herói da saúde. Fico com muita saudade dele, mas meu coração alegra porque eu sei que ele está ali na linha de frente, auxiliando, cuidando dos pacientes dele, salvando vidas e isso é um orgulho muito grande para mim. Todo esse orgulho está estampado em inúmeras fotos. Lucas contraiu o novo coronavírus. A sorte é que ele já estava em isolamento e já voltou a trabalhar. Hoje, após dois meses longe, ele se emociona ao saber que não vai poder dar um abraço na mãe. Minha mãe é uma pessoa muito importante na minha vida, né? É uma pessoa que fez de tudo por mim. E nesse momento que a gente gosta de homenagear, de estar junto, de conversar, eu não vou poder estar junto com ela, infelizmente. Mas em breve a gente vai se ver, a gente vai se encher de beijos e abraços aí. E só pode dizer que eu sou eternamente grato a tudo. A mãe dos nossos heróis da saúde não poderão ter a companhia deles. Isso não significa que o dia não vai ser especial. Apesar da distância, elas podem sim se orgulhar. Se não fossem esses profissionais, a luta contra o novo coronavírus estaria perdida. Os dois médicos só vêm à família por chamadas de vídeo. Como não poderão abraçar a mãe, deixam registrados aqui o amor e a gratidão. Não tem nenhum presente de das mães que eu possa dar que vai ser perto de tudo que você fez por mim nesses dias, ao longo da minha vida. E continua sendo feito, né? É uma mãe totalmente completa, uma pessoa totalmente dedicada. Seu amor é totalmente a coisa mais importante pra mim hoje em dia. A gente já fez a vida das mães, né? Pra minha mãe, pra todas as mães. E um beijo pra elas. Ai, gente, acho que caiu um cisco aqui no olho. Parabéns a todas as mamães que estão separadas dos seus filhos por um bom motivo. Vocês são especiais ainda assim.